Está no ar a nossa campanha Cuide-se Bem. Cuide-se bem, amiga, e evite o câncer de mama. Faça os exames regularmente, vá ao seu ginecologista e cuide-se bem. Cuide-se bem da sua alimentação, cuide-se bem da sua pele, cuide-se bem da sua beleza, cuide-se bem da sua autoestima, da sua autoconfiança, das suas emoções. A nossa campanha Cuide-se Bem é uma campanha que vai estar sempre aí na telinha do seu computador para informar você que a cura do câncer de mama está nas suas mãos. Depende de cada uma de nós, mulheres, evitar o câncer de mama. O câncer de mama está levando ao óbito milhares de mulheres diariamente, de todas as idades. Então, cuide-se bem. Não permita que o câncer de mama, sabe, entre na sua vida. E você deve evitar. E a prevenção é o melhor remédio para você curar o câncer de mama e não deixar ele entrar. Cuide das suas emoções, cuide de você com todo amor e carinho. E com todo amor e carinho, eu volto no próximo programa. Se Deus quiser, adquire. Até lá. Tchau. Um beijo grande. Tchau. Tchau.